Bom rapaziada, mano, vai começar agora a segunda parte do tutorial da iSoft, a Luiz Piscano Vai começar agora a segunda parte do tutorial da iSoft, vai começar exatamente do mesmo lugar que a primeira parte acabou, beleza? Então mano, já deixa aí o celular, estrela no canal, compartilha o vídeo com seus amigos, rumo a 6.500 inscritos Me segue no Insta que tá aparecendo aqui em cima e o link tá na descrição Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos E agora vai começar a segunda parte de como você fazer a iSoft Bom rapaziada, agora o que você vai fazer, ó, vou fechar essa janela Depois que você tiver descascado as duas pontas, o que você vai fazer, ó Você vai pedir pro seu pai fazer esse teste aqui, tá? Você vai pegar uma pontinha, uma pontinha, vai deixar uma perto da outra assim, ó Não é pra deixar as duas juntas, deixa uma perto da outra e vai apertar o botãozinho, ó Ó, o choque tá dando aqui, rapaziada, ó Ó, vocês estão vendo? Tá dando bem aqui, ó Tá dando bem aqui, ó Não pode, isso não pode acontecer, tá mano? Quer dizer que tá faltando fita Então você vai pegar mais fita E vai passar É importante você fazer esse teste Porque assim, se você não fizer, possa ser que quando você for fazer a arma O choque esteja pegando em outro lugar e você não vai saber, mano Então, ó, você vai pegar aqui e vai passar mais fita Não perdoa não, meu filho Pode arrauchar na fita A minha não tá funcionando Porque isso aqui é fita durex, né? Não é fita própria pra energia, entendeu? Então, ó, você vai passar mais fita Entorta mesmo Perdoa não, meu filho Arrocha nessa fita aí Pronto Agora você vai fazer o teste de novo Vai pegar os dois fiozinhos Vai botar um do lado do outro E vai apertar, ó Pera aí que tá ficando longe aqui, ó Vai que eu não tô no choque Pera aí que tá dando merda aqui, rapaziada Ó, bota os fiozinhos mais perto assim, ó Bota um do lado do outro assim, ó E aqui assim, ó Bem pertinho pra vocês verem, ó Ó, vocês viram? Ó Ah, eu que tô levando choque Olha aí, ó Tá vendo, ó Você vai fazer esse teste até você perceber que tá saindo choque de um fio pro outro Porque se isso acontecer, é porque tá funcionando Ó, rapaziada Se liga Tá vendo? Tá saindo bastante choque Eu ajeitei aqui, mano Depois que você tiver feito isso O que você vai fazer agora? Você vai pegar a sua empunhadura Tá, o que você vai fazer? Você vai É, fazer um buraco aqui, ó Se você tiver, por exemplo, usando um cano Vamos supor que esse aqui seja a sua empunhadura, tá? Aí você vai botar Finge que isso aqui é a empunhadura e isso aqui é o cano Você vai botar o seu, é O seu vidrinho aqui em cima, né? Então o gatilho vai ser aonde? O gatilho vai ser aqui Então você vai fazer um buraco aqui, tá? No meu caso, eu já fiz esse buraco Que era, tá aqui, ó Esse buraco Nesse buraco você vai botar o seu gatilho Gente, se você não tiver entendendo nada Peça pro seu pai Que o seu pai vai entender, tá? Você vai botar o seu gatilho certinho Pra ele ficar com uma pontinha pra fora, ó No meu caso, já tá aqui tudo certinho É só encaixar É só encaixar Ó, rapaziada Encaixei aqui o gatilho O que vocês estão percebendo? Se eu apertar aqui, ó Ele entra pra dentro Vai acontecer isso no seu também Que você vai estar usando um cano O que você vai fazer? Tá vendo essa parte aqui de trás, ó? Você vai botar, por exemplo Vários pedacinhos de papelão Aqui atrás, ó Ó, se você botar aqui atrás, ó Aí quando você apertar o gatilho Deixa eu ver aqui Quando você apertar o gatilho, ó Já não vai mais pra trás, tá vendo? É isso que você vai fazer Rapaziada Se você não estiver entendendo nada, mano Vai no meu Instagram Que tá aparecendo aí em cima Me pergunta Eu vou te mandar um vídeo, tá? Especial e específico Tirando a sua dúvida, beleza? Bom, rapaziada Essa parte é um pouco complicada, tá? Acabei de colar o gatilho Mano, sei que tem cola pra todo lado Não bota cola na pecinha Bota cola só atrás, tá vendo? E aqui você vai botar só dura epóxi Bota uma bolinha de dura epóxi Não bota cola quente Nem cola super bonda Porque ela pode entrar pra dentro E estragar a pecinha, tá? Mano, é muito simples, tá? É muito simples Você vai pegar o seu caninho lá PVC, tanto faz Vai fazer um furinho Vai encaixar o gatilho dentro Se quando você apertar Ela ficar entrando Só pra você botar um cálcio atrás Que aí não vai entrar mais Mano, mostra esse vídeo pro seu pai Que ele vai saber fazer, mano Se ele for inteligente, né? Mas é isso, mano Agora já tá aqui colado, né? O que que você vai fazer? Mano, já tá tomando forma, rapaziada Já tem o gatilho aqui Esse gatilho tá meio bom É, tem que dar uma levantada Nesse gatilho aqui, viu? Mas tá Já tem o gatilho Já tem a parte de cima O que que você vai fazer aqui agora, ó? Você vai botar uma em cima da outra Pra você ver aí Que já tá formando já O que que você vai fazer? Tem um fio que tá descascado E o outro fio tá descascado também, né? O que que você vai fazer, ó? Você vai pegar aqui o fiozinho Bom, rapaziada Continuando aqui O que que você vai fazer? Você vai pegar o litinho Você vai posicionar ele em cima Do seu Da sua empunhadurazinha aqui, ó Nessa parte Vai botar aqui em cima Você vai prestar atenção Que os buracos Que você fez lá naquela hora Tem que ficar pra lateral No caso aqui, ó O buraquinho tá aqui Porque o fio vai entrar aqui, ó Ó, tá vendo? O fio vai entrar aqui Ele não tá querendo entrar Ó, é um buraquinho desse lado E um buraquinho desse lado Ele tem que ficar na lateral, ó Não é pra ficar o buraquinho pra cima Tem que botar os buraquinhos na lateral E você vai colar assim, ó Ó, o buraquinho tá aqui nessa lateral E o outro buraquinho tá aqui Porque os fios Vão entrar aqui, ó Ó, rapaziada O fio tem que ficar aí na lateral O buraquinho tem que ficar na lateral Ó, pertinho assim Porque ele vai entrar na lateral Entendeu? Vou colar aqui Você pode colar com duro epóxi Cola quente O que você tiver aí Quanto mais cola você botar Melhor que vai ficar mais forte Beleza? Vou colar o... Esse bagulhinho em cima Desse bagulhinho aqui Já já eu volto Rapaziada Eu tô colando aqui É desse jeito, ó Você vai... Ai, caçamba Tá vendo? Por isso que você tem que botar O seu pai aí do lado Ó, vou colar aqui Tá vendo? Mano, não perdoa na cola Fio Pode gastar a sua cola todinha aí Porque é muito importante Essa parte ficar bem rígida Beleza, mano? E é isso, rapaziada Tá tudo praticamente pronto, mano Tá meio estranha Porque acontece duas coisas Esse empunhador Eu usava na minha outra Isoft caseira Só que ela quebrou Então eu aproveitei pra me fazer outra Gravando com vocês também, tá? Mas, mano, olha que da hora Depois a gente pinta Passa a fita Por enquanto o importante é funcionar É que nem eu faço Depois a gente se preocupa Em ficar bonito Tem que funcionar no início Beleza? Vou colar aqui E já já eu volto Mano, outra coisa Me perdoe por esse vídeo Tá com 20 minutos aí Mas é... Ou é isso Ou então eu vou ter que dividir O vídeo em duas partes, mano Pra mim é bom Porque eu vou ganhar Dois AdSense, né? Eu vou ganhar mais dinheiro Mas pra vocês é ruim Porque vocês vão assistir um vídeo É no outro dia Vocês vão assistir outro Então por isso que vai sair Meio grande Me perdoe Mas se você assistiu o vídeo Até aqui Comente chave de fenda Beleza? E é isso, rapaziada Tamo junto Bom, rapaziada Colei aqui com cola quente Ao redor Mas depois eu vou Passar com dura epóxi Mano, vou usar dura epóxi Aqui ao redor toda, tá? Você vai fazer com dura epóxi Só que agora Por enquanto Pra terminar o vídeo Eu vou colar com cola quente Mesmo, tá? Bom, depois que você tiver Colado Feito tudo isso Você vai pegar Os seus fiozinhos, tá? Tá vendo aqui Que ele tá todo descabelado Você vai pegar Vai botar o seu dedinho em cima Vai girar, ó Gira, 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 gira Porque aí ele vai ficar assim Bem fininho Você faz isso com os dois fios, tá? Não deixa ele descabelado, mano Pintir o cabelo dele Mano, beleza Depois que você tiver feito isso Você vai pegar um fiozinho Vai botar, ó Vocês tão vendo aí, ó Vai botar no buraquinho Um Ó Buraquinho Ó Vocês tão vendo aí, ó Ó ele lá, ó Ó Ele tá indo pra baixo, tá? Não tem problema Depois a gente vai ajeitar Essa bagaça aí Vai pegar o outro Vai botar no outro buraquinho, ó Ó ele aí, ó Meu irmão tá tossindo Ó o coronavírus Bom, mano Os dois tão lá dentro Só que eles não tão se topando O que que você vai fazer? Você vai pegar uma chave de fenda Qualquer coisa E vai botar pros dois se topar Pra você fazer uma medida certinha, mano Ó Vamos fazer Ó lá, os dois tão quase se topando Tá vendo, ó Tem um em cima e um embaixo Ó, mais ou menos isso Aqui você pode perceber Que esse lado ficou bom, ó Não sobrou tanto fio Desse lado sobrou muito fio O que que você vai fazer? Você vai medir certinho Vai tirar o lado que sobrou muito fio, ó Vai medir aqui, mais ou menos Mais ou menos aqui, pá Você vai fazer uma medida aí, mano Não é possível que você não consiga medir um fio, né, rapaziada? Depois que você tiver medido o fio Você corta A parte do cortar Que é o meu problema Eu devia ter pegado uma tesoura Pronto Depois que você tiver cortado o fio Você vai descascar ele Bom, rapaziada Já cortei o fio Agora ele tá pequenininho Você vai fazer a mesma coisa Vai botar ele aqui no buraquinho, ó Tá, ele tá descabelado, ó Vai botar ele aqui no seu buraquinho No... Desfaça, gente Não falei isso Vai botar ele aqui no buraquinho Mano, sobrou fio demais ainda O que que você vai fazer? Sobrou fio Você vai, vai lá Vai pegar aqui e vai cortar de novo Bom, mano Cortei o fio de novo Caso o seu fio tenha ficado curto É só você pegar outro fio Descascar e juntar assim, entendeu? Aí você descasca outra ponta Coisa bem simples, tá, mano? Se você tiver qualquer dúvida Vai no meu PV do Insta No meu direct do Insta, lá Bom, rapaziada Agora os fiozinhos ficam certinho, mano Ó lá, ó Então um pra baixo e um pra cima O que que você vai fazer? Você vai pegar a chave de fenda Você vai arrumar, mano Você tem que deixar eles bem pertinho Por isso que eu recomendo você usar um frasco grande Porque aí você consegue arrumar certinho Mano, vocês tão lá Quando eu apertar o gatilho, ó lá, ó Vocês tão vendo, ó lá, ó Tá saindo faísca É isso que vai acontecer Depois que você tiver feito isso Agora a gente vai tampar esses buraquinhos do fio aqui, ó Você vai tampar Rapaziada, o vídeo tá com mil minutos aí, mano Se o vídeo ficar muito grande Eu vou ter que fazer a parte 2, mano Me desculpem, mas vídeo muito grande Não é bom Vamos lá, mano Você vai esquentar com cola quente Se o seu frasco for muito fraco Não usa cola quente, tá? Usa super bom De outra parada Pra agora Você vai colar com cola quente Mas depois você vai colar com durepós Porque a cola quente não segura Ela vai começar a vazar perfume Vazar álcool aqui, entendeu? Aí vai ficar Vai ficar ruim No início pode usar cola quente mesmo que serve, tá? É só pras demonstrações Que a gente vai usar A cola quente, mano Bom, mano Terminamos, terminamos A sua iSoft caseira Tá pronta Bom, mano Sua iSoft caseira tá pronta Agora eu vou fazer o seguinte, ó Vou fazer uma demonstração aqui pra vocês Você vai pegar o seu perfume Que tenha álcool Ou então álcool Recomendo perfume, tá? Não é bom você usar álcool Você vai borrifar umas 3 vezes, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 Era só tantas vezes Mas tá bom Agora Você vai apertar o gatilho Se liga nisso aqui, rapaziada Eu vou apagar a luz pra vocês verem, mano Mano, se liga nisso aqui 3, 2, 3 Pera aí, rapaziada Eu não tô conseguindo apertar o gatilho 3, 2 Olha isso, rapaziada Mano Mano Essa é a potência da iSoft caseira Mano Sai fogo do escapamento da iSoft, mano Vocês viram que eu tive que apertar umas 3 vezes Porque eu colei muito errado aqui Mas eu vou ajeitar e vai funcionar Bom, mano Você pode usar tanto bolinha de iSoft como munição Pode usar chumbinho Pode usar bolinha de papel Pode usar qualquer coisa Eu te recomendo usar chumbinho Ou então bolinha de iSoft que fica mais da hora, né? Vamos fazer o teste, mano Vai pegar a bolinha Vai botar aqui no caninho, ó Botou certinho Vai pegar o seu perfume Aqui vai dar As 4 burrifadas Vai pegar a tampinha Vai tampar Tampou? Tampa bem tampada, rapaziada Agora, mano Vamos fazer um teste aqui, mano Teste da iSoft caseira Em 3 2 1 Mano Olha isso, rapaziada Mano Eu nem vi pra onde que foi a bala, velho Eu sei que ela bateu aqui em algum lugar Aqui, mano Bom, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje, mano Finalmente fiz o tutorial aí da Da iSoft caseira, né, mano? Finalmente fiz o tutorial aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham entendido Espero que vocês tenham conseguido fazer aí na sua casa Porque não é difícil, beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem, mano Vão no meu Instagram Me perguntem lá Que eu vou mandar um vídeo Eu mesmo falando pra você O que você tem que fazer Tirando as suas dúvidas, beleza? Mas esse foi o vídeo de hoje Se você gostou aí Já deixa seu like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo com seus amigos Rumo a 6.500 inscritos Talvez daqui um dia eu faça um vídeo Testando a real potência Dessa iSoft aqui, beleza? Mas é isso, rapaziada Tamo junto Até a próxima